oi pessoal hoje vou passar pra vocês uma receita de um caldo de feijão branco delicioso vamos lá? para o nosso caldo de feijão branco nós vamos começar com o que? um fio de óleo igual fogo né aqui eu tenho 100 gramas de bacon bem picadinho coloquei um fio de gordura só para chamar a gordura do bacon já cozinhei meio quilo de feijão branco e vou passar no liquidificador já já, deixa eu dourar aqui agora eu vou colocar duas linguiças calabresas que eu cortei assim ó tá andando miudinho não tá bem douradinho ainda não ó mas tá bom porque vai dourar junto com a calabresa nosso bacon e a nossa linguiça tá bem ó bem fritadazinha bem fritinha vou colocar uma cebola grande picada tô dourando aqui a cebola vou dar uma caramelada nela e aí eu entro com alho quatro dentes de alho aí tá pessoal nosso tempero aqui tá prontinho vou desligar a panela deixar aqui reservado e agora eu vou bater o nosso feijão no liquidificador eu cozinho feijão meio quilo de feijão só que eu cozinhei como coloquei água e deixei levantou o ferro levantou pressão deixei 25 minutos já então bateu quase que ó só que ainda tem feijão inteiro então por isso eu tenho que bater aí vai ser de eu colocar aqui vai ser de etapa tá bom vamos bater aí já despeja aqui na nossa panela com o nosso tempero vai bater e já vai despejando nela em cima da linguiça e do bacon outra vez vamos novamente vamos despejar agora a última que nós vamos fazer vou colocar uma caneca de 200 ml de água aqui junto desse feijão ó 200 ml de água e aqui eu tenho um pacote de sopa de creme de cebola tá bom que nós quando vamos quando o liquidificador tiver liquidificando nós vamos colocando devagarinho e aí 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 vou colocar mais uma caneca e aí fechar para que não entorne em pessoal e aí 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 vamos entornar aqui ó e vamos voltar para o fogo vamos ligar o fogo mexer agora nós vamos ver o sal dele tá porque eu cozinhei o feijão sem sal por causa do creme de cebola que já tem e aí tá sem sal e aí e aí você queima colher de sopa você bota o sal bate ó e vê de novo para fazer correção do sal e seja experimenta novamente mas deixa dar uma fervura antes tá o sal só pega quando quando o caldo serve olha os bacon a linguiça ó que fofo tá tão cheiroso aqui tudo tá muito cheiroso vou colocar a louro em pó ó é a gosto aí tá pessoal e vou botar cominho que também é a gosto e agora eu vou colocar uma colher de molho de pimenta rasa ó uma colher assim tô usando o chinêsinho que é uma delícia ele não é muito picante vamos mexer esperar ferver e o nosso caldo tá pronto só vai entrar aqui um pouco de calça e cebolinha nosso caldo ficou pronto ficou aqui uns quatro minutos ainda para ferver cozinhar o creme de cebola agora eu vou botar um pouquinho só de salsa e cebolinha aqui dentro é a gosto aí tá vamos desligar a panelinha e vamos servir um 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 perfume maravilhoso sabor maravilhoso ainda essa receita é ideal para dizinho fazer aí na sua casa hein dizinho você vai gostar muito aí faz que ele ama vai amar essa sopinha aqui é um caldo né um caldo de feijão branco eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora não esqueçam de deixar o seu like porque esse caldo merece muito like 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 aí e para você que chegou hoje não muito obrigada aproveita se inscreva faça minhas receitas adiante não esqueça de apertar o sininho tá bom para receber notificações dos meus vídeos e até a próxima ó um beijo fiquem todos com Deus e aí e 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 i e e o e e e e e e Amém.